Em 2018, primeiro ano após a reforma trabalhista, o número de ações de empregados contra patrões em Goiás caiu 24%. Passou de 87.817 ações protocoladas em 2017 para 66.890 novas ações no ano passado. Para o especialista em direito trabalhista, o número reflete uma maior cautela por parte de advogados antes de propor uma ação. Ele diz que eram comuns os excessos nos valores pedidos, sobretudo em relação aos danos morais contra empregadores. Só como ilustração, eu tive uma demanda onde o profissional, o advogado pediu danos morais no valor de 600 mil reais para um período de trabalho de apenas 4 meses. Então isso, ao chegar aos olhos do empregador, realmente assusta. Então você ficava indagando, onde está o dano moral presente em uma relação de 4 meses de trabalho que chega ao valor de 600 mil reais. Segundo o especialista, o perfil das ações também mudou e estaria mais objetivo. O advogado tem que dar ao cliente uma ampla orientação sobre as consequências de uma demanda que não corresponde à verdade. Porque se isso acontecer, há as consequências. Hoje nós vemos a condenação em custos processuais, os honorários do advogado da parte contrária, em caso de perícia, quando houver necessidade de uma perícia, se o empregado sair derrotado dessa perícia, ele vai ter que pagar os honorários do perito. Na semana passada, uma trabalhadora que acionou na justiça a empresa onde trabalhou perdeu a ação e foi condenada a pagar os honorários dos advogados da empresa e ainda devolver o seguro-desemprego que teria recebido indevidamente. A sentença foi aplicada com base nas mudanças na legislação trabalhista que entraram em vigor no fim de 2017. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho em Goiás destaca que o Estado foi o que registrou a menor queda no número de ações, ficando abaixo da média nacional, que foi de 40%. Segundo ele, a tendência é de retomada. E muitos trabalhadores e advogados ainda esperam por um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Em 2019, já em comparação a 2018, já há um ligeiro aumento novamente na procura. E isso se reflete também na expectativa que ainda existe na comunidade jurídica como um todo, de uma fixação da jurisprudência, quer dizer, de uma definição de como interpretar essa norma. Até porque nós ainda estamos aguardando uma análise definitiva, por parte do Supremo Tribunal Federal, da constitucionalidade ou não dessa sistemática. O presidente do TRT disse ainda que o ideal é uma orientação adequada ao trabalhador para que as mudanças não sirvam de desestímulo na hora de procurar os direitos. Aquelas ações em que o trabalhador vislumbra, em que ele tem efetivamente necessidade de buscar o socorro do judiciário, que o judiciário não lhe negue esse atendimento, que poderia ser algo muito prejudicial. Obrigado. Obrigado.